Olá, meu nome é Karine Cielo, eu sou chefe de cartório da 11ª Zona Eleitoral, que atende os municípios de Cacoal e Ministro André Aza, em Rondônia. Eu quero apresentar para vocês, mesários da nossa Zona Eleitoral, o nosso caderno de documentos oficiais. Esse caderno aqui foi sugerido pela colega da Zona Eleitoral de Poços de Caldas e nós gostamos muito da ideia, queria agradecer e vamos usar esse ano. O caderno de documentos oficiais nada mais é do que a compilação, ou seja, a reunião de tudo que tem de mais importante resultado de uma sessão eleitoral. Então, nós vamos ter aqui reunidos a zerésima, os boletins de urna, os boletins de justificativa e o boletim de comparecimento do mesário, boletim de identificação do mesário. Também teremos aqui a mídia de resultados, que é extraída da urna eletrônica e a ata da sessão, que é o documento que registra tudo o que aconteceu na sessão. Então, quem nunca trabalhou com esse caderno vai se familiarizar com ele chegando na sessão, ele vai estar dentro da pasta. E aqui na contracapa tem o envelope para acondicionar a mídia de resultados. Depois, a gente já colocou aqui todas as identificações. Senhor presidente, nesse envelope deverá ser acondicionada a mídia de resultados. E, posteriormente, o envelope deverá ser lacrado. O lacre também está indo, nada mais é do que um adesivo, não se preocupem, não é um lacre oficial. Os lacres oficiais, eles são usados na urna eletrônica. É um lacre para a proteção do, quanto melhor preencher da ata, mais fiel está o registro do trabalho de vocês. Seguido da ata, nós temos aonde vai ser colocada a zerésima. A zerésima é aquele primeiro extrato que a urna emite, comprovando que não tem votos ali. E ela é assinada por todos os presentes, inclusive fiscais, se assim o quiserem. Então, vai ser colada aqui a zerésima, com as etiquetas que estão indo na pasta. E aqui também tem até um modelinho, para você verificar como é que ela vai no dia, principalmente quem está trabalhando pela primeira vez. Em seguida, nós temos as duas vias do BU. Nós temos duas vias de boletim de urna, que a gente fala BU. Uma vai afixada na sessão, vocês devem se lembrar, tem no treinamento do aplicativo do mesário. E duas vêm para a junta eleitoral. Como ela é um documento oficial, elas virão coladas aqui nessas folhas. Seguida, vem o boletim de justificativa, que a urna também emite. Vocês vão colar nessa página. E por último, e super importante, o boletim de identificação dos mesários. Que vocês estiveram lá, estavam presentes, operaram a urna eletrônica. Feito isso, o seu caderno de documentos oficiais está perfeito. Ele vai ser preenchido aqui na frente pelo presidente, com vários dados que a gente está colocando. Também estão relacionados os documentos obrigatórios, que devem estar aqui. Para que vocês não tenham que decorar, ou não precisam se preocupar com essa lembrança. E esse documento aqui tem que ser entregue nas mãos do administrador do local de votação. Que vai trazer para a junta eleitoral e vai servir de documento oficial, que comprova esse momento de apuração. Tudo certo? É isso. Obrigado. Obrigado.